Em Rondonópolis, um homem apaixonado por uma garota de programa, ele foi preso após uma tentativa de homicídio, após tentar matar essa garota de programa com um facão. Mas Renê, por que ele ameaçou essa garota? Porque ela havia se recusado a namorar, a fazer o algo mais, porque tem criança assistindo agora, tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, a querer fazer o lesco-lesco, o tchaca-tchaca-namo-tchaca. Oliveira Júnior, o nosso repórter, vai trazer todos os detalhes sobre mais esse crime. Como é que pode o cara se dizer apaixonado e tentar matar a mulher? Vem comigo, Oliveira Júnior, na tela do Cadeia, vai! Pois é, Renê, quando você pensa que já viu de tudo, escuta a sua história. Uma tentativa de homicídio que vai sair como lesão corporal. Isso aconteceu em Rondonópolis, nesta madrugada, na Avenida Marechal Dutra, esquina com a 15 de novembro. Praticamente centro de Rondonópolis. A vítima é uma mulher de 28 anos, iniciais AZF, natural de Barra da Corda, no estado do Maranhão. O suspeito é um homem, iniciais MAN, de 44 anos, nascido no interior do estado do Paraná. Ele manteve uma relação sexual com esta garota de programa, há algum tempo atrás, e tentou um flashback, se apaixonou e foi em busca da mulher para fazer um programa novamente. Não houve acordo, ele tentou fazer sexo à força, ela saiu correndo pela rua e ele passou a agredi-la. Socos, pontapés e até pauladas, até que ele se apossou de um facão e saiu atrás dela no meio da rua. A polícia foi chamada e não deu outra. Ele foi preso em flagrante e vai responder, por enquanto, por lesão corporal. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis estavam em rondas, atenderam a ocorrência e agora o cidadão de 44 anos, apaixonado por uma garota de programa, vai responder por esse crime, né? Lembrando que, apesar de ela ser garota de programa, ela se recusando a atender o cliente, isso pode ser configurado também com estupro, viu, René? Mas as autoridades policiais é que vão agora dizer por quais crimes ele vai responder. É mole ou quer mais? Voltamos com você, René. Obrigado, Oliveira. É por isso que eu digo sempre aqui no Cadeia Neles para essa enorme audiência que nós temos e eu quero agradecer mais uma vez que eu vou morrer e não vou ver tudo. Eu vou até melhorar essa frase. Nós, você que me assiste também, nós vamos morrer e não vamos ver tudo. Eu já disse inúmeras vezes, prostituição no Brasil não é crime. Não é crime. A mulher pode vender o seu corpo, o homem pode vender o seu corpo, não tem problema nenhum. O fomento à prostituição, aí sim, já começa a virar crime. Mas nesse caso aqui não, né? E tem muita gente que diz o seguinte, Gente, Joãozinho, coitinha, galera do suíte, Eloicinho, Bico, Sálvio, Tony Moreno, todo mundo que está lá, Eduarda, né? Tem gente que diz o seguinte, olha, são as mulheres de vida fácil. Que vida fácil que nada. Imagina, né? Cada homem que essas mulheres têm que enfrentar. Ah, pelo amor de dar, René, mas foi uma escolha dela. Também concordo. É o livre-arbítrio. Agora, nada, nada justifica o cara se apaixonar, chegar na garota, tentar fazer o lesco-lesco. Ela não aceitar o que é o direito dela, como as mulheres dizem nesse nosso país, não é não. Não é não. E o cara ainda insistir e tentar matá-la. Está impressionante, cara. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Por que não faz isso?